Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, hoje, dia 27 de agosto, celebramos a memória de Santa Mônica. Essa grande mulher, esposa, mãe de três filhos, um de seus filhos chamado Agostinho, Agostinho de Ipona, o grande Agostinho, bispo e doutor da Santa Igreja. Santa Mônica que nasceu no norte da África, em Tagaste, no ano de 332, numa família cristã, que lhe entregou, segundo o costume daquela época, como esposa um jovem chamado Patrício. E esse homem que não era cristão, era pagão, um homem rude, por isso Santa Mônica sofreu bastante com esse matrimônio. Mas ela que era uma mulher, uma cristã exemplar, se preocupava muito com a conversão de sua família. Portanto, era uma mulher que rezava e fazia sacrifícios pela conversão dos seus, fazia pelo seu esposo e pelos seus filhos. Sobretudo, pelo seu filho mais velho, Agostinho, que tinha uma vida muito desregrada, era um homem que se deixava levar pelos prazeres da carne e, portanto, cedeu muitas vezes ao pecado. Ela que não batizou Agostinho quando ele era criança, mas apenas o escreveu como catecúmeno. E, portanto, ele não recebeu a graça do batismo quando criança. Só depois de muitos anos fora receber. E foi muitas lágrimas, muitas lágrimas, orações desta mulher. Desta mulher que queria ver o seu filho convertido. Agostinho, que era um homem inteligentíssimo, era um homem entendido, da filosofia naquela época, ou seja, era um grande orador, né? E, portanto, um bispo chamou a atenção dele, né? Santo Ambrósio. Santo Ambrósio que, na época, com as suas pregações, as suas homilias, começou a chamar a atenção de Agostinho. Ele que foi, então, um instrumento para a conversão deste homem, que, de alguma forma, buscava a verdade. Mas o pecado o impedia, né? O impedia, de fato, de dizer sim a Deus. Diz que, em certo momento, Santa Mônica foi conversar com o Santo Ambrósio, né? Ou seja, buscar, através dele, uma palavra de conforto, né? E ela dizia que rezava e queria muito a conversão do seu filho. E a resposta de Ambrósio foi Continue a rezar, minha filha, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas, né? Ou seja, Deus não deixaria, né? Que se perdesse aquele filho por causa de tantas lágrimas que aquela mulher derramou. Ou seja, depois de 33 anos de oração, de penitência, de persistência, de fato, Agostinho se converte. É batizado e, posteriormente, ele vira bispo da igreja. Mas o que é interessante olharmos para a vida dessa mulher, Santa Mônica, é que, assim que ela viu o seu filho convertido, seja o seu esposo, que já era falecido, também havia sido convertido, seus demais filhos também, Ou seja, ela viu como que sua missão cumprida na terra. E ela dizia, Uma coisa me fazia desejar viver, ainda um pouco, falava ela para o seu filho, Ver-te cristão antes de morrer. Então, uma vez que ele se tornou cristão, Ela, como o Simeão fez, poderia rezar dizendo, Agora, deixai a vossa serva ir em paz. Porque os meus olhos viram a salvação. Ou seja, viram a salvação do seu filho, Que ela tanto rezou, que ela tanto pediu a Deus. E, pouco depois, ela fica doente e vem a falecer. Com a sua missão cumprida. E, assim, nós olhamos para Santa Mônica, Como exemplo de esposa, exemplo de mãe, Que exerceu, de fato, Aquilo que uma mãe deve fazer e lutar pelos seus filhos. Isto é, pela salvação deles. A missão maior de uma mãe é levar o seu filho para o céu. Não somente cuidar para que o filho possa viver na sociedade. Não só educá-lo para viver civilmente. Mas, uma mãe católica, cristã, Deve educar o seu filho para viver a fé. Educar o seu filho para ganhar o céu. Ou seja, assim fez Santa Mônica. Por isso, esse homem foi tocado pelo Espírito de Deus. Tornou-se um grande cristão, bispo e doutor da igreja. E, Santo Agostinho escreve no seu livro, Confissões, onde ele relata a sua vida, Uma autobiografia, Dizia sobre a sua mãe. Ela me gerou, Seja na sua carne, Para que eu viesse à luz do tempo. Seja com o seu coração, Para que eu nascesse à luz da eternidade. Que bonito, que belíssimo. Essa mãe, Que não só gerou o seu filho, Para a vida da carne, Mas também gerou o seu filho, Para a vida do Espírito. Para a vida eterna. Ou seja, Ela foi o instrumento de conversão e salvação para o seu filho. Que Santa Mônica interceda por todas as mães. Todas as mães aflitas com os seus filhos, Que talvez estão perdidos, né? Que talvez ainda não se encontraram com Deus, Não se encontraram com Cristo. Para que ela também interceda por essas mães, Para que elas não desanimem na oração. Não desanimem em buscar a salvação de seus filhos. Santa Mônica, rogai por nós. Nós vos damos graça, Senhor, Por esse tempo de oração. E pedimos O seu auxílio, Para que possamos colocar em prática Aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, Por estar conosco, Nessa oração. E, Se você ainda não faz parte do nosso canal, Se inscreva e nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.